E bom rapaziada, como todo mundo aqui deve saber, o Bartolomeu e sua tripulação são completamente loucos quando o assunto é sobre o bando Chapada de Palha, pois por serem fãs de Luffy e os demais Mugiaras, eles estão dispostos a fazer tudo por eles. E mano, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, tá ligado? Porque o Bartolomeu simplesmente teve a coragem de atiçar fogo na bandeira dos piratas ruivos, e ainda por cima, trocou ela por uma do Luffy, e devido a isso, o Shanks está indo em direção a ele para acertar as contas com o maluco do Bartolomeu, mas afinal de contas, o que será que o ruivo fará com ele? Será que o Imperador do Mar irá dar um pau no maluco, ou vai levar isso numa boa e apenas dar risada? Se quer saber, assista até o final, já vai deixando o like aí, se inscreve, ativa o sininho e vem comigo! E bom, na história de capa do capítulo 873 de One Piece, podemos ver que Bartolomeu havia chegado em uma ilha cujo domínio territorial era comandado pelos piratas do ruivo, e logo em seguida, no capítulo 875, o cara simplesmente atiçou fogo na bandeira dos ruivos e a substituiu por um albadeiro Chapada de Palha. E mano, a gente sabe que um fã é capaz de fazer qualquer coisa pelos seus ídolos, só que o Bartolomeu vai muito além disso, porque além de ficar todo nervoso na frente do Luffy e criar um navio pirata totalmente customizado no tema Chapada de Palha, o Bartolomeu ainda se mostrou corajoso o suficiente para atuar fogo na bandeira dos Shanks e substituir ela por uma bandeira do Chapada de Palha. Em seguida, se já não fosse bastante, é possível vermos que ele começou a entregar alguns bonequinhos do Luffy para os habitantes do deitório Shanks, tá? E um homem que realmente sabe fazer uma propaganda, né? Todo esse seu amor psicótico pelo Luffy veio durante os eventos do Ardlog Tao, onde Luffy estava prestes a ser decapitado por Bug o Palhaço. Só que de repente, uma enorme rajada de trovões caiu sobre a plataforma e impediu que Luffy morresse ali. O mais interessante é que antes do trovão cair sobre eles, Luffy disse em alto e bom tom que seria o Rei dos Piratas. E por coincidência do destino, Bartolomeu estava presente logo em tal e viu toda essa cena. Logo após isso, ele começou a crer que Luffy era o homem abençoado e que seria o futuro Rei dos Piratas. Então, devido a isso, ele dedicou sua vida para criar uma tripulação pirata que seguisse sua idolatria pelo Chapada de Palha e que navegasse ao seu lado para espalhar os incríveis feitos do Luffy. Mas afinal de contas, agora que o Bartolomeu tomou o território do Shanks, será que os dois vão para um combate? Bom, no capítulo 1054, quando os tripulantes de seu navio estavam perguntando se iam ver o Luffy, Shanks responde que não iria ver seu amigo agora, pois no atual momento, o Bartolomeu estava causando uma tremenda bagunça em todo o território deles e por esse motivo, eles teriam que regressar até esse local para dar um jeito nisso. Caso contrário, eles perderiam a credibilidade caso deixasse o Bartolomeu fazer o que quiser em seu território. Não sabíamos ao certo qual será seu comportamento a respeito disso, pois não sabíamos se Shanks é um homem agressivo ou mais pacato. Digo isso, pois o Ruivo é um pirata que esconde inúmeros segredos a respeito de si mesmo. E mesmo que ele tenha evitado em atacar o pirata que atacou a Vila Fuxa lá naquela época, quando o Luffy ainda era uma criança, né? Não podemos dizer ao certo se o Shanks vai atacar o Bartolomeu sem piedade ou vai tentar levar tudo isso numa boa. Então, primeiro nós vamos analisar as duas situações. A primeira é que Shanks tentará resolver isso numa boa. Então, ao chegar em seu território, o Ruivo sentará para conversar com o Bartolomeu e dizer para ele que é um dos principais amigos do Luffy e o influenciou muito para que se tornasse o pirata. E é claro, rapaziada, que ao saber dessa história, Bartolomeu irá respeitar o Shanks imensamente e irá parar de causar problemas em seu território. A segunda hipótese é que o Shanks mostre suas garras e destróce o Bartolomeu subando de forma muito feroz. Nesse caso, o fã do Luffy não teria a mínima chance de sair de lá vivo, né?